Salve time, tranquilo? Marco Max na área, bem-vindo ao Good Vibe Games, e hoje eu tô aqui com meu parceiro Vinícius pra falar de Cavaleiro dos Odíacos. Salve Vini! Fala galera, bom demais? É isso aí, vamos falar um pouquinho hoje do Duas Caras do Santuário, o Saga de Gêmeos. E pessoal, não se esquece, naquele nosso procedimento padrão, se inscreve no canal, dá o like, ajuda bastante a gente, estamos quase chegando aqui nos 500 inscritos. Segue também nas redes sociais, Facebook, Instagram, acompanha as likes do Rochi, já falei bastante de produção, vinheta! É isso aí galera, chegou a hora da gente falar dele aí, da Falciane do Santuário, Duas Caras dos Odíacos, o Saga de Gêmeos, gente. Ele é um personagem muito forte, e como sempre, vamos começar aqui pelos status. Vinícius, fala um pouquinho aí do personagem pra gente. O Saga, pra quem não conhece muito bem o personagem, ele é um personagem de dano diária, e ao mesmo tempo ele é um DPS. Então ele tem essas características desse tipo de personagem. Portanto, um PV aqui embaixo, ranking C, com 11.214 de base, compensação, um ataque de ranking S, ataque cósmico, com 2.779 de base. A defesa cósmica é B, 471 aqui, ataque físico ele não usa, defesa física 388, e velocidade, um ranking A, 2.62, que fica mais ou menos um intermediário de velocidade. Ele é um tipo de personagem, gente, que você não precisa focar muito em perfuração, porque ele vai ganhar isso com suas habilidades, ele vai explicar daqui a pouquinho. E você também não precisa focar muito em roubo de vida, porque ele também vai ganhar todas as suas habilidades. É isso daí, Vinícius, já que você já mencionou, vamos dar uma olhadinha aí nos golpes dele. Como é que funciona? Vamos lá, primeiro eu vou explicar os três golpes na ordem aqui, o básico, a habilidade, a primeira passiva, porque eles são golpes bem simples, pessoal. O ataque básico, ele vai dar um dano simples a um ataque, então no level 5, 100% de dano cósmico a um inimigo. A explosão galáctica, ela é um dano diário, ela vai estar aqui no level 5, 215% de dano, de multiplicador de dano a todos os inimigos. Então, consideram só a habilidade da gente. Vocês vão ver na última passiva dele, que eu vou deixar para explicar para o último, que vai afetar essa habilidade aqui também. E por fim, a outra passiva dele, que é a destruição mental, que tem 40% de chance de, mais aceito status, de aumentar a perfuração de ataque de defesa de energia cósmica do Saga, aqui no level 5, em 35%. Por isso que a gente citou ali no início que a perfuração, você não precisa focar tanto, porque ele vai ganhar com a passiva. Agora, essa habilidade dele aqui, gente, a última passiva, a essência do dilema, que é a passiva que muda com ele despertado. Lembrando que aqui a gente está falando dele despertado, gente, ele sem despertar. Ele vai fazer aquilo que eu falei no início ali, ele vai dar o dano diário praticamente sem nenhum tipo de muito destaque. Agora, despertado, essa passiva aqui mexe nele por completo. Então, a primeira coisa que ele vai fazer, se ele acertar no mínimo 3 inimigos, automaticamente ele vai ativar a destruição mental. Então, ele vai dar o aumento de perfuração dele. Acertou 3 ou mais, já deu essa habilidade. Se acertar 4 inimigos, além de ativar a destruição mental automaticamente, você também vai ganhar um roubo de vida de 35% adicional. Então, o Saga vai recuperar bastante a sua vida. Além disso, se ele acertar 5 ou mais inimigos, além desses dois boosts dele, ele também vai ganhar uma resistência de status em 35%. Vai aumentar a sua resistência de status em 35%. Ah, cara, melhora bastante, melhora. Mas não é só isso. O melhor eu guardei para o final. Por quê? O Saga, gente, quando ele está despertado, essa habilidade aqui, dependendo do nível, ela vai afetar a explosão galáctica. Ela aqui no nível 5, ela vai ativar 3 compressões. O que é isso, gente? Toda vez que o Saga dá a explosão galáctica, ele acerta todo mundo. Beleza. Ele deu a explosão galáctica de novo. Ele vai acertar todo mundo. Só que o alvo principal, aquele que você marcou, além do dano da explosão galáctica, ele vai levar um dano comprimido das últimas 3 explosões galácticas anteriores. Um total ali de 4 explosões. Daquele tomou no turno de área, que todo mundo levou. Mas das últimas 3, isso no nível 5. No nível 3 aqui, já vai estar 2 compressões. E no nível 5, ele tem 3 compressões de dano. Isso faz com que o Saga seja, além de ter um dano de área muito forte, ele seja praticamente um hit kill depois do segundo ataque no seu alvo principal. É um dano muito alto, muito forte, muito alto mesmo. É, o Saga é o personagem que tem o maior dano de área do jogo, né? E a partir do momento que a gente repara ele e ele ganha essa compressão aí, ele fica muito cabuloso, gente. Pra você ter ideia, a Juni, que normalmente é um personagem que acaba tancando o outro time, né? Ela vai pegar esse dano aí do Saga todo e vai distribuir pra equipe inteira e provavelmente levar aí mais do que um alto. Como o Vini falou, ele tem todas as características do DPS, né? Ele tem uma velocidade mediana, tem um ponto de vida baixo, uma defesa baixa, mas o ataque dele é muito poderoso. Muito poderoso mesmo, gente. E ele é um personagem barato pra você colocar ele pra rodar, principalmente se você estiver começando o jogo agora. Pra você deixar ele legalzinho, assim, pra você já conseguir rodar com ele, você pode deixar ele com todas as habilidades aqui, essas três primeiras aqui no 1, e colocar todas as suas cópias de Saga e os seus tomos de habilidade aqui na última passiva, tá? Você pode levar ela e deixar ela já no 5 direto, que é ela a habilidade que você precisa evoluir primeiro. Gente, vocês repararam que eu falei pra vocês usarem as cópias e os tomos do Saga, tá? É porque o Saga não é um personagem que vale a pena você colocar livro nele. Você consegue pegar os tomos de habilidade dele na loja da Arena da Honra, e você também consegue pegar várias cópias dele a partir do momento que você for invocando, porque é um personagem que já está na pool. Sempre que você fizer alguma invocação e ainda tá jogando um banner, existe uma chance de vir no Saga. Então a gente não... Então não é bom você gastar livro azul com esse tipo de personagem. Livro azul você guarda pra personagem que você não consegue cópia. Ou então, pra fazer um livrinho verde e colocar no seu personagem SS. E lembrando também, pessoal, que essa passiva aqui, ela já no level 3, ela já dá duas compressões. Então, a gente até fala que a parte, ela com 6 cópias do Saga, você já consegue botar no level 4. Então ela já tá dando 100% de multiplicador de dano, com 30% de ouro de vida, duas compressões, já tá muito boa, com 6 cópias. Isso é muito barato, o personagem do nível do Saga. É isso aí. Então, como o Vini mencionou, se você deixar aqui tudo no 1 e essa última no 4, você já consegue rodar com o seu Saga legal. Agora, se você quiser deixar ele um pouco melhor, se você quiser deixar ele num personagem realmente bom, aí você já pode deixar, obviamente, gente, esse ataque básico aqui, como só muda o dano e não tem nenhuma outra característica, tá? Essa habilidade aqui a gente não vai evoluir. Então você pode deixar ela no 1, aí você pode colocar a explosão galáctica no 3, a destruição mental também no 3 e a essência do Dilma no 5, tá? Com isso daí, ele já vai rodar muito legal. E ótimo, né? A gente sabe que, pra você deixar o personagem ótimo, o céu é o limite, né? Então, a gente começaria também não evoluindo essa primeira habilidade, deixando ela no 1, deixando essa segunda aqui, que é a explosão galáctica, no 3 e colocando o resto das cópias aqui na destruição mental, deixando ela com 5 e a essência do Dilma com 5. Ou seja, a rodaria no 1, 3, 5, 5. E aí o restante que você foi pegando, você pode ir aumentando aqui essa explosão galáctica até chegar no 5. Porque, como o Vini falou, ele é um personagem muito bom. E tem uma coisa que a gente ainda não falou aqui nessa review, que por mais que você, por mais que seja difícil da gente encontrar um Sago hoje em dia no PVP, ainda assim, quando ele aparece, ele se torna um personagem muito forte, um personagem que a pessoa tem que ter muita cautela com ele. Mas a parte onde ele vai mais te ajudar é na parte do PVE, porque ele ajuda muito pra você conseguir causar bastante dano no boss da legião, ele aumenta muito pra você conseguir passar de algumas instâncias e de alguns livros ali, ele ajuda bastante ali nas lendas do cavaleiro, então é um personagem que ele vai te ajudar a passar de vários conteúdos do jogo, principalmente nessa parte aí PVE. De oitavo sentido, Marquinhos, o que a gente tem pra falar desse garotinho de duas caras? É isso daí, gente, a Falciane do Santuário, aí ele vai ganhar bastante atributo no oitavo sentido, e isso daí é uma coisa que a gente sempre fala, gente, o personagem que você usa, oitavo sentido aqui, tudo no seis, tá? Hoje em dia a gente já consegue pegar bastante material pra estar evoluindo essa parte aqui do jogo, então tem que focar em deixar tudo no seis aí pra você tirar o máximo de proveito do seu personagem. Aqui na cabeça do primeiro gêmeo, ele vai ganhar 1469 de ataque cósmico e 112 de perfuração cósmica. Aqui na mãozinha do mesmo gêmeo, ele vai ganhar pontos de vida, resistência a dano físico e resistência a dano cósmico. Na mãozinha da flecha aqui do outro gêmeo, ele vai ganhar pontos de vida, resistência a status. E aqui no joelho do outro gêmeo, ele vai ganhar ataque cósmico e dano cósmico. Então, gente, isso daqui você tem que upar ao máximo possível pro seu personagem realmente ganhar esses atributos e ficar cada vez mais poderoso. Vamos dar uma olhadinha aqui nos vínculos, Vinicom. Quem que esse moleque de duas caras aí tem vínculo? Ele tem vínculo com o outro duas caras santuário, seu irmão, o cano de dragão marinho, o vínculo que vai dar ataque cósmico pra ele. Ele tem vínculo também com o Shaka e o Ayoria, que vai dar um PV. Ele tem vínculo com a sua versão de grande mestre, que vai dar ataque cósmico. E ele tem vínculo também com o Shaka e o Kazar, que vai dar PV. Esse último vínculo aqui seja alguma coisa relacionada a poderes de ilusão, porque o Kazar é o único vínculo que eu vejo dele com o Saga. É isso. É, é isso daí, gente. E vamos dar uma olhadinha agora nos cosmos aí da Falciane. Então, de cosmos, gente, como eu já citei no início, você não precisa focar muito em perfuração. Lógico que você pode colocar perfuração, que ele bate ainda mais, mas ele já ganha bastante com a sua passiva. Então, eu foquei aqui no Rosário pra ele ganhar um ataque cósmico. E o Beija-Flor também pra dar um ataque cósmico e balancear um pouquinho a velocidade. Aqui no Lunar, não tem muito segredo, gente. O Lunar é um cósmico um pouquinho mais escurinho, então você vai focar de acordo com o atributo que você acha que vai te beneficiar mais. Eu fui aqui na Defesa Física, que é onde ele é um pouquinho mais fraco por natureza. E, lógico, o subatributo é que é um bom lugar pra você regular a velocidade. E no lendário, eu tô com o Águia da Ressurreição. O Águia da Ressurreição, ele tem o poder de evitar um dano letal e aumentar a sua velocidade. Então, isso com o Saga funciona muito bem por causa da recuperação de vida dele. Então, ele não morre, joga na sequência, vai atacar, vai recuperar bastante a vida. E, sem contar que ele vai passar pra ser sempre o seu primeiro personagem a jogar por causa desse boost de velocidade. Então, não pode estar funcionando muito bem com ele. É, e sem contar que você dá mais uma explosão galáctica aí, mesmo antes de morrer com o Saga, é provavelmente levar um personagem ali do campo inimigo. Então, vale muito a pena. Gente, eu vou passar aqui pra minha tela. Vocês podem ver aqui que eu tô com o Olho de Águia, porque eu não tinha nenhum rosário legal pra colocar nele. Então, eu optei aqui pelo Olho de Águia no momento. Também tô com o Beija-Flor aqui pra controlar a velocidade. E aqui eu também já vi muita gente usando o Mundo Inferior, tá? Como o Vini falou, o personagem já ganha bastante percuração cósmica. Mas aqui com o Mundo Inferior, ele também vai ganhar uma resistência dentro do cósmico. Então, já vi bastante gente usando esse tipo de cosmo nele. Aqui no Cosmo Lunar, um outro cosmo que eu recomendo bastante é o Cruz, porque o Cruz ele vai te dar resistência a dano físico. Daí também ajuda bastante o Saga. E o Runa dos Destinos também é uma boa opção pra você conseguir controlar a velocidade dele e ganhar um pouquinho mais de defesa física. Aqui no Cosmo Lendário, gente, o Elfo do Vento é um cosmo que eu recomendo bastante. Mas a gente também recomenda qualquer cosmo que dê algum tipo de debuff ali nos outros personagens. Como é o Elfo de Sangue ou o Desacelerador. Porque todo personagem que bate em área, né? Você aí tem a oportunidade de tá debufando a equipe inteira do inimigo com um só ataque. Então isso daí às vezes ajuda bastante ao decorrer da partida. Outro cosmo que funciona com ele também é o Corrente de Efésio, né? Que dá um dano maior no personagem que tá com 70% ou mais de PV. Então no primeiro turno, quando ele ainda não tá dando aquele dano massivo lá, o principal, esse cosmo ajuda bastante também. É, você já consegue ali dar uma minada nos pontos de vida da equipe inimiga logo no primeiro turno. E Vini, vamos dar uma conferida aí onde que se encontra ele na Casa dos Cavaleiros aí, no Tempo das Flores. Ele tá aqui na Guarda Divina, junto com alguns companheiros de ouro, mais o Ioga que tá de penetra, a nossa Bruxa do Oceano que está de penetraça aqui. E podemos dizer que tem a sua versão de cano de gêmeos. Aqui, gente, lembrando que pra quem é free-to-play como a gente, evoluir o nível de tempo é uma evolução lenta e gradativa. Então foquem nas estrelas. Tentem ganhar o máximo de bônus que você conseguir de estrela, porque isso ajuda bastante. E aonde que o Cavaleiro da Bipolaridade tá aí na Vontade Estelar? Onde que ele se encontra? Claro que na Determinação Cósmica, né, Vini? É claro que ele tá aqui na Determinação Cósmica, né, junto com alguns companheiros dele, o Chacadilha Aberto, o nosso Orfeu de Lira, Ica Divino, Chum de Nambulosa, o Imperador do Mundo dos Mortos, o Hades, e mais uma galerinha do mal aqui. Lembrando, gente, que aqui, sempre quando você ativa um personagem, ele ganha um bônus. Aqui no caso, o Saga 2% de ataque cósmico, mais 200 pontos de flat. Tem o bônus do pavilhão, que serve pra sua conta toda. E mais a habilidade que cada bônus vai dar aos personagens que estão dentro dele. No caso aqui da habilidade de Determinação Cósmica, ele vai aumentar a resistência à refecção de dano em 4%. Então você vai sofrer menos dano quando os inimigos refletem o dano recebido, que é o caso do Shiryu, por exemplo. E pra cada aliado que você tem, que reflete dano, vai aumentar a defesa cósmico em 40 pontos e o roubo de vida em 1% por 7 rodadas. É isso daí, gente. Vou deixar um vídeo linkado aqui, onde a gente destrinche o pavilhão aí da Vontade Estelar, e a gente explica o que cada habilidade de cada pavilhão dá. Então, se você não tá ligado nisso daí, só clicar aqui no vídeo que a gente explica um por um. E é isso daí, vindo em considerações finais sobre o personagem. O que você acha aí da nossa falseira no santuário? O Saga de Gêmeos. Vamos lá, gente. Primeiro, precisa estar reparado. Esses personagens que são da primeira geração de Cavaliers S, tem que estar reparado profissional. Alguns até com reparo não funcionam, ou rinda, como no caso do Máscara da Fonte, por exemplo. Mas o Saga funciona. Ele é um personagem muito forte, como o Marquinhos falou, você não encontra muito ele no PVP, mas quando encontra, dá trabalho, você tem que lidar com ele rápido. Se você deixar ele jogar mais de uma vez, ele vai começar a levar um personagem seu todo turno. Machuca muito, muito mesmo. E no PVR, cara, ele vai te salvar. É um personagem que vai te ajudar bastante no PVR. É um personagem que, no início de sua conta, ele vai ser muito útil. Quando você conseguir pegar ele, pode utilizar ele, que ele vai te ajudar bastante, tanto pra passar, como ele falou, do PVR, quanto no PVP. Nesse primeiro momento, ele te ajuda. Depois, em certo nível, o PVP, ele fica um pouquinho pra trás. Você vai ter DPS mais fortes e com passivas habilidades que vão te dar mais ao longo da batalha do que ele. Mas no PVE, cara, esse dano dele pra nós, pra personagem do PVE, usa muito junto. Então, ajuda muito. Muito mesmo. É, eu também gosto bastante do personagem. Como o Vini falou, quando você encontra ele no PVP, hoje em dia é um pouco mais raro, porque ele é um personagem muito unilateral, né? Ele só tem uma função e uma função apenas. Ele não tem nenhuma passiva que ativa com nada. Ele não tem nenhuma habilidade passiva ali que ele possa mudar de jogada, né? De repente. Mudar um pouquinho a estratégia. Não. Ele é uma bazuca cósmica e a função dele é essa. E ele cumpre muito bem com o papel dele, sim. Então, eu acho ele realmente um personagem muito bom. Se você conseguiu pegar ele na sua conta, pode cuidar dele, e pode upar ele que ele vai te ajudar de diversas formas aí dentro do jogo. E, gente... Tem um compacto que ele é um personagem barato. É um personagem que eu já explicou e pra você rodar, ele é praticamente só a última passiva que já tá dando a compressão. Então, ele vai machucar demais. Esse é um personagem muito barato. Repito, no início, sua conta, ele ajuda muito, muito. Pode focar nele que ele vai ser um personagem bem útil. É, não. Pode focar, pode fazer o reparo dele que você não vai se arrepender. E, gente, deixem aqui no comentário qual que é o próximo review que vocês querem que a gente faça. Porque a gente pretende fazer review de todos os personagens de Cavaleiros Zodíacos sem deixar nenhum pra trás. Não importa se é A, se é S, se é P. A nossa ideia é fazer realmente de todo mundo aí pra você que esteja começando o jogo agora possa saber em qual personagem investir. Então, coloca aqui no comentário qual que é o seu desejo de review que a gente vai tentar atender. E, gente, a gente já falou demais, então não se esqueçam também de curtir o nosso vídeo se você curtou porque é isso que faz com que o nosso vídeo passe em outras timelines. Como o Vini já mencionou na vinheta a gente já está com quase 500 inscritos e a gente queria muito agradecer a vocês. Muito obrigado aí pelo carinho e apoio da comunidade. Vamos rumo a 1K que logo, logo a gente chegar lá. Não esqueçam de seguir a gente também no rostinho que a gente já está fazendo bastante live por lá. Chegou uma placa de captura nova aqui no canal que a gente já vai estar contando em prática. Então, algumas novidades vão chegar por aqui e por lá. E também a gente está fazendo bastante coisa no Instagram e no Facebook. Então, o link está aqui na descrição. É só seguir a gente lá. E eu acho que é isso aí, né, Vini? É isso aí, Marquinhos. Já deu o recado completo. Só me resta despedir. Um abraço. Valeu, galera. Valeu, Marquinhos. Valeu, Vini. Até mais, time.